Olá, sou o Joel Mar Menezes, eu sou economista da Universidade de São Júlio de Estadeu e estou aqui com vocês hoje para dar algumas dicas para as mães. Eu sou mãe e queria uma dica para conciliar os gastos de família. As finanças pessoais e as finanças da casa se confundem o tempo todo, não é mesmo? Você que é mãe, você que é pai, sabe como essas coisas acabam se misturando. A melhor coisa a fazer é enfrentar o problema. Todo mundo fala que o ideal é ter um orçamento familiar, é fazer uma lista do que se gasta, do que se recebe. Parece uma coisa difícil, mas só quem realmente começa a fazer vê que não é nada complicado. Então a primeira dica é cartão de crédito. Os cartões de crédito ultimamente têm uma facilidade muito legal que é o seguinte, você tem um cartão de crédito e esse cartão de crédito serve para a família inteira. É um cartão familiar, então serve para a mãe, serve para o pai, serve para o filho maior de idade. Então nesse cartão de crédito, qual é a ideia? É colocar todas as despesas no cartão de crédito, desde que a família já tenha um histórico, mesmo que breve, de uma economia familiar, que saiba lidar com o dinheiro. Então que pague as faturas do cartão de crédito no dia integral, que paguem o valor integral e que saibam lidar com o cartão. Sabendo lidar com o cartão, todas as despesas podem ir para o mesmo lugar. Fica mais fácil, então não precisa ficar anotando, sabe? Pegar uma planilha em Excel, coisa do tipo, ficar anotando despesa por despesa, porque isso a gente faz o quê? Uma vez, duas, depois abandona, não é mesmo? E as receitas? Quais são as receitas normais que tem uma família? Salário, que é o normal, do pai, da mãe, ou do filho que já trabalha. Então coloca, aí sim, aí anota quais são as receitas que entraram naquele mês. Tudo que for extra, vai para uma conta de extra e merece, por esse motivo, um destino mais nobre. Então, se, por exemplo, foi feito um trabalho extra, um trabalho de final de semana, uma atividade que está fora do salário da família, esse dinheiro deveria o quê? Deveria ir para a poupança e, no final de um período, que pode ser de um ano, resgata o dinheiro e usa esses recursos como um prêmio, uma viagem, um presente diferente, coisa do tipo. Essas foram as dicas de hoje para as mães. Espero que tenha gostado. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto